Oi, meu nome é Meiya, e eu estou indo encontrar o meu pai Morreu Mas, de raça aí, eu... Alô Queria falar com o cara feia. QUÊ? Cacho está alta. Um distúrbio de explosão está alta. Por favor, pegue uma pavor, Memo Xixu. Ah, tá legal. Essa daqui. Lá vai! Muito bem. Ah, que bom. E agora o que eu faço? Use o canhão de água. Masquiet! Masquiet! Ah, nada mal. Não! Vai, vai almoçar. Homem. Será que desgraça? Eu quero dormir! Essas pokebolas contêm três pokebolas Legal Eu quero dormir Bom, até que esse não é ruim É esse aqui Bom, até que esse não é ruim